3-3-4-6-2-2-2-3 é o telefone da Car Express, onde você encontra um estoque bem diversificado de carros. Com certeza você que está pensando em comprar um, aqui você vai encontrar aquele do seu gosto. Celta Life 1.0 2007 Flex, esse carro ali tem kit de visibilidade. Entrada e parcelas de apenas R$ 389. Agora olha só esse Vectra, modelo Elegance 2.0 2008 Flex completo com rodas, airbag, sensacional carro. Entrada e mensais de R$ 679. Tem também Voyage, esse é 1.6 2009, um carro super bacana, elegante para você também. Flex com vidro e trava elétrica, entrada e parcelas de R$ 639. E para terminar esta semana, a Uno Fire 1.0 2008 Flex, carro sem detalhes para você. Entrada e parcelas de R$ 359. Aqui na Rua 7 de Setembro, número 499 no centro de Sorocaba. O telefone pode ligar 33462223. É o telefone da Cara Express do Grupo Bicudo. E neste, você pode confiar.